Senhoras e senhores, começa mais uma Banca de Piadas, o tema hoje é carreira, e nós temos um convidado especial, não, não é Fábio Assunção, sim, o nosso convidado é ele, Joel Santana, uma salva de paz. Estrategista. Maravilhoso. Do inglês. Do inglês. Joel Santana. Do espanhol. Estrategia. Joelito. Joelito. Ô Joel, fala de novo, roda a vinheta pra gente gravar isso aí. Roda a vinheta. Ah, que maravilhoso. Roda a vinheta. Senhoras e senhores, começa mais uma Banca de Piadas, o tema é carreira hoje, convidado o Joel Santana, e Joel, você que é um cara aqui do futebol desde sempre, eu acho, você concorda com o salário de jogador? Cinquentinha de carreira, cinquentinha de carreira. Porque o salário de jogador, eu não concordo, porque meu pai uma vez chegou pra mim, ele falou assim, Marcio, o salário de jogador é caro, é alto no caso, porque o tempo de carreira dele é curto, por isso que o salário dele é alto, a ponto de ele fazer a vida dele nesse tempo pouco de carreira. Entendi. E eu pensei, eu discordo, porque se fosse desse jeito, estagiário, eu tinha que ganhar a mesma coisa que diretor. Dublê, né? Dublê, ele ia ganhar uns 200 mil por mês. Caraca, dançado imortal. Garota de programa, que a vida é curta também, a vida útil da garota de programa. Por isso que ela espera sentada, começa com 18 ali na base e vai até os 30. Eu acho que é o seguinte, a minha opinião é que competência é competência. Entendeu? Se você tem uma competência acima um pouquinho... Da média? Da média. Claro que você vai ser um pouquinho mais bem pago, porque é você que vai trazer os patrocidadores. Com toda certeza. É você que vai trazer o público. Então quer dizer que o Thiago tinha que ganhar a área aqui. Olha, eu acho que tá na hora de a gente rever o cachê aqui. Ainda bem que a comédia não é igual ao futebol. Ou é, porque eu também tô sem dinheiro. Vamos logo botar uma coisa direta aqui. Vamos. Vai anotar ou vou anotar aqui também, não vem de ameaça não, enfim. Vai ser quarteto de cinco agora. Quarteto de cinco. Quarteto de cinco, já gostei. Esse é o verdadeiro ataque do sonho. Mas vamos lá. Negócio de ponta é comigo mesmo, hein? Ponta é ponta. Eu sou... Confesso que eu não entendo muito de futebol, mas eu gosto muito, assim, de jogar, né? De... É. E eu conheço o senhor, não sei se eu posso chamar de senhor ou de você. Chamo de você. Estrategista. Vou chamar de você, senhor. Estrategista. Você, senhor. Eu quero... Fala a todos, né? Eu lembro mais... Como eu não acompanho futebol, eu lembro mais da sua carreira do inglês, né? É. Eu ia te perguntar, foi wizard, foi cultura inglesa? O que que foi? Olha, eu tive um curso. Eu tive um curso. Na realidade, foi o seguinte, meu irmão. Puxa, my brother. Vixe, eu sou seu irmão, sou o que precisar. My brother, my brother. Friend. For a friend. Eu, quando eu saí daqui a primeira vez, que foi nos anos 80, talvez daqui a algum de vocês não tenha nem nascido. Nenhum de nós. Poxa, tá me nascendo. Nenhum de nós. Não, eu sou de 89, eu sou ali dos anos 80. A década, ele falou a década, eu achei que era o ano. Então, quando eu viajei a primeira vez, saí do Brasil, eu fui para os Emirados Árabes, os Emirados Árabes eram um paizinho desse tamaninho que não tinha nada, desse tamaninho que tem dinheiro pra cacete. Tem. Esse dia eu vi uma imagem legal dos Emirados Árabes, que antigamente mostrava uma foto dos Emirados Árabes, era sempre um árabe e um camelo. Hoje em dia é no mesmo lugar, mas é um árabe e uma Lamborghini. Só trocou, só colocou mais cavalo, né? A vadinha veio de lá. Quando o Joel chegou lá, tudo aquilo era areia. Tudo. Tudinho, só tinha areia. Chegou o Joel, os led. Não, rapaz, e tinha o seguinte, era ele na cidade, em Dubai, fica assim, que nem aquilo, de um lado e do outro. Dubai, sai de dera sai de um rio, que passava assim no meio. Do lado de cá ainda tinha alguma coisa, tinha um alcurecente, tinha algumas casas, aquelas casas tipo dele. Do lado de lá não tinha porra nenhuma. O que tinha eram essas lojas de vender tapete, vender muito ouro, lá sempre vender muito ouro, ouro muito grosso. Você comprou a pulseirana de ouro? Não, não comprei porra nenhuma. Não comprei o caralho que você não comprou. Eu não tenho dinheiro nem pra comer, pô. Vou comer ouro. Arroz, feijão e pepita. Arroz, feijão e pepita. É, pepita de mistura. Arroz, feijão e dólar mesmo. Eu guardava tudinho, pô. E ganhava relativamente pouco naquela época, não era esse misturo do que é hoje. O dólar. Sabia que o bife do dólar vale cinco bifes aqui? Na verdade, eu não guardo mentira. Eu ganhava, na época, cinco mil dólares de luva, olha só. E quatro mil dólares por mês. E nem era goleiro, né? De luva? De luva. Para quem disse? Luva. Eu ia ficar 100% do tempo de luva. Mesmo no calor, né, pô? Era isso, cara. E eu tinha que guardar tudo, porque o dólar naquele tempo era mais valorizado do que hoje. E você foi pra lá com outros anos? Assim que eu terminei minha vida de jogador, trinta e poucos anos. E você tá com o Codis agora? Deixa pra lá. Não, sabe por que eu queria? Quer te pegar? Não. Ele falou, eu desde quando fui pra lá, eu guardei dinheiro. E quando eu parei, eu continuei guardando esse dinheiro. Eu ia pedir uma emprestada aqui. Acabei de comprar a chacrona, tenho que pagar as parcelas. Nunca comeu uma mistura? Deve ter dinheiro pra fazer. Posso fazer um paralelo da carreira nossa de comediante com a de técnico? Porque na comédia, como a gente tá muito na internet, o senhor tá indo agora pra internet, o canal do Joel tá aí, ó. O canal do Joel no YouTube. Todo mundo gosta e todo mundo vê. Tá ligado, meu irmão? Só faltou o roda da vinheta. Bota o roda da vinheta. Ronda da vinheta. Ô, Gilson, você tá com uma cara de quem tá transando forte, rapaz. Eu não erro, rapaz. Eu sou um cara feliz. É? É, então responde. É, responde isso, cara. O cara que fode, ele é feliz, porra. Não, mas eu sou feliz por quê, cara? Tudo aquilo que nós conseguimos foi com nossos esforços. E hoje, eu agradeço muito ao ponto que eu cheguei na minha vida de futebol, porque eu sou um suburbano, né, de Nova Iguaçu. Certo. Quebrado, hein, ladrão. Baixinha em olaria. Tinha tiroteia naquela época e tudo. E hoje, nós, por causa do futebol, nós conhecemos o mundo, viajamos bastante, graças a Deus. E agora que eu tô vendo, que eu tô sentindo, como é que nós conseguimos chegar onde nós chegamos? Eu sou o cara de estudar, meus pais não tinham dinheiro pra pagar um colégio, estudar num colégio público, que era bom na época. Mas era a vida difícil, né, João? Joel. A vida sempre é difícil. Tu fala em João toda hora, foi um homem, perdoa. Mas quando tu nasceu, o que ele fez? Fizeram uma cosquinha em você e deram-lhe uma porrada pra chorar? Feio, né, bicho? Te deram uma porrada pra chorar. Eu acho que deram, é. Não, acho que deram ou não, deram. Todo mundo levou uma porrada. Aqui? Porra, o que que ele fez? Deu uma porrada em você por quê pra tu chorar? Agora tu vai saber que merda é aqui do lado de fora, porra. Agora tu vai ter que fazer muita coisa aqui pra tu chegar onde tu quer chegar. E é isso, meu irmão. Tô feliz da vida. Você é feliz da vida, mas não foge da pergunta não, bandido. Não foge da pergunta não. Quero saber da putaria, do balacobaco. Quando você era jogador que você saiu, como é que era o pegaçom? Era boa a época. Eu quero saber. Eu quero saber. Esse cara já perguntou a minha idade. Ô, João. Vou te chamar de João, hein, João? Eu quero saber do verdadeiro João. O Joel é o que todo mundo conhece. Eu quero saber o João. Surpresa. Surpresa. Joel, mas já que eu ia pedir pro senhor contar, porque aqui, quando a gente faz comédia, posta as coisas na internet, temos muito hater, né? O que que é o hater? O cara que fica enchendo o saco do nosso trabalho. Como técnico, devia ter muito cara na sua orelha enquanto você tava lá treinando os times. Enchendo o saco. Toda hora. Como é que foi isso? Conta umas histórias pra nós, das boas. Já saiu na mão com algum hater? Não, 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 rapaz. Eu levava da sacanagem mesmo. Porque sabe o que acontece? Não adiantava você se aborrecer. Eu estaria, pô. Porque você ia ter gente sempre... Você não agrada todo mundo. E a cobrança é muito grande. Tá vendo? Então, vou contar o Banda Bahia. Eu tava lá em Ilhé, lá não sei onde, nós tínhamos jogando. Um campo apertadinho, vestiário apertadinho. É, apertadinho. Tudo apertadinho. Um calor, filha da mãe, aqueles tudo. Calou. Um jogo duro, um jogo duro. Aí eu comecei a atravessar o campo, assim, na diágua, não. Como daqui, lá, o cara... Esses caras que encarnam, geralmente, eles falam alto pra cacete. Do outro lado, eu escutava. Tô andando. Joel! Seu viado. Eita, porra! Joel! Teu filho daquilo. Filho da puta, o nome. Joel! Você é gay? Eu tô andando. Quando eu cheguei perto dele, assim, do lado, eu falei, Joel, eu falei, que é a porra. Tu é couro, couro é tua mãe, teu filho da puta. Como é que é isso? Corro é o cacete, porra, não forma de... Esse é o Joel que o povo quer descobrir. Tá de brinqueixo, Finoz? Tá de brinqueixo, tá de brinqueixo. Mas esse lance do inglês foi legal, que rendeu... Sabe que o Joel gravou comercial com o Pelé, né? Por causa do brinqueixo. Com o Edson, com o Edson. Com o Edson, com o Edson, com o Edson, com o Edson. Quem tem intimidade é assim, tem intimidade é assim, porra. Pra eles e a Pelé, é pra eles e a Pelé, é pra eles e a Pelé. É a intimidade que convive, porra. Edinho, com o Edinho, porra. Foi engraçado pra caramba. Joel. Olha isso, chegamos lá, eu já tava desde cedo, vou gravar com o Pelé, porra, tô todo mais cara esperando, porra, ele atrasou pra cacete. Ih, o Pelé é que nem eu, porra. Atrasou pra cacete. Aí, porra, agora me enxogou e o Pelé tem que terminar de falar grosso, aí fala grosso, né? Entende? Olha o jogo. Entende. Entende? Porra, João, desculpa. Desculpa aí, cara. Eu meto assim na Ipiranga. Não tem Ipiranga aqui? Ipiranga, tá vendo? Não é Ipiranga, não sei o que. Paraná, Fondú, não coisa e tal. Tá perdido. Porra, tu não leva a mão, não. Porra, que isso, Edinho? Que isso, Edinho? Que isso, Edinho? Porra, tá tudo certo. Que isso, Edinho? Edinho. E você convivia muito com o Pelé, João? Não. Não? Mas quando conviveu, fez uma putaria ou nem? Não, 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 porque a gente tava mais de barro do que pra tijolo. Aquela época era outra coisa, né, João? Eu acho que era mais saudável, cara. É, mas você acha que aquela época, por não ter internet, era melhor ou pior? A internet ajuda e às vezes atrapalha, né, cara? Porque é dano duro, né, cara? Pra bater punhenta ajuda. Porra, ele é covarde. Se encontrar um, ele gosta disso. Porra, aí é covardia, cara. Ele diria cinco contra meio. Porra, tem cada um, mas... É bom, né? É bom, né, João? Mas também um, você foi... No teu tempo era punhenta no meu... Foi Heldon Shoulders? A propaganda? No teu tempo agora é punhenta. No teu tempo era bronha. Era o bronhão, né? Eu vou dizer. Meu nome muda, mas o jeito de fazer é igualzinho, você acredita? João, na sua época falava malho também? Malho? Dá uns malho. Quer pegar a mulher? Meu pai falava, dá uns malho. Ah, eu tava ali dando uns malho. Aí eu pensei que era flexão e era aqui, viado. Tô pegando aqui, ó. Tô fazendo um crochêzinho. Tô fazendo uma malha. Naquele tempo não dava, não. Quem tá muito feliz aqui do senhor estar aqui hoje é o Alfonso, sabia? É, por quê? Porque finalmente ele tem alguém pra chamar de pai. O papai Joel. Papai Joel. Pai é pai, né, cara? Pai é quem cria. Pai é pai, pô. Pai é pai. Pai é pai. Respeita a boa. Pai é pai. Ajoelha aí, meu irmão. Tem que respeitar. O que que foi a coisa que seu... Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu não sei da família, né? Teve o pai? Teve o pai? Claro. Excelente. O que que foi que teu pai te ensinou que tu não esqueceu nunca mais? Ser macho. A bronha. Ser macho. Ser macho. Se vir a putaria, você não arrega. Ô cara, você é um Santana. Se cuida. Não vai fazer merda, não. É? É, mas pra ficar no vestiário do time da África do Sul, da seleção, tem que ser bem resistente. Pô, lá não tinha isso, não, cara. Os caras não ficavam com a jebona pra fora lá, não? E você ficava falando assim, ó. Tá brincando, tá brincando. Você tá brincando. Porque lá era o seguinte... Piroca. Piroca de fora. O que aconteceu... Black Piroca. Black Piroca. O que aconteceu lá na África é o seguinte. O sul-africano. Porque eles sofreram muito. Nossa senhora. Sofreram muito. É, sendo de Osmina. Primeiro, ele levou aqui. Eles são muito desconfiados. O tudo, né? Sempre tá com o pau na mão. Eu cheguei, eu cheguei, o meu motorista... Carlão. Não sei qual é o nome dele, mas chamava ele de Opa. Opa! 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 Aí o que aconteceu? Aí ele abriu a porta de trás pra eu entrar. Pra eu sentar. Porra! Aí eu olhei pra ele assim... Fechei a porta e ele ficou me olhando. Falei, abri a porta da frente, do lado dele e sentei. E botei a mão no ombro dele. Pronto. Ganhei um amigo. E todas as vezes, no dia do domingo, a gente ia uma igreja lá e ele ia com a gente. E depois, dois íamos tomar café onde eu morava. Eu tomava café no Mandela Square. Mandela Square era uma praça enorme que era cercada com um prédio enorme, um hotel enorme que eu morava. E tinha tudo ali. Tudo, 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 tudo. Tudo. E eu chamava ele pra tomar café. Opa! Mas aí eu sentava aqui. Opa! Opa! Aí eu sentava aqui e ele sentava lá. Eu falei, porra, opa! Porra, opa! Porra, opa! Qual é o problema, pô? What's the problem, please? Please, please, sit here. Have a seat, please. Sit here. Yeah, yeah. Eu devia sentar lá do meu lado. Não, ele jogava o inglês. Ele jogava o inglês dele e eu jogava o meu, cara. A gente sentia. Pareciam dois cegos brigando de faca. A little for that, a little for here. Falando com o que é gente. Sabe por quê? Quando eu fiz aquela propaganda que foi sucesso, todo mundo entendeu. Mas, cara, mas entendeu, pô. Entendeu. Aí o cara, porque parecia que todo mundo estudou em Oxford. Ninguém estudou em lugar nenhum, pô. Porque brasileiro chega lá fora, arranha pra cacique. Desenrola. Eu, como sempre, arranhei demais e... Eu também arranho. Eu arranho bem no português. Em inglês eu não manjo muito, mas no português eu arranho. Tá arranhado. É isso que arranha. Sempre é. A língua portuguesa é muito difícil. Importante é comunicar. Você já trabalhou com muitas pessoas que dava aquela vasilinada ou não? De... Sabe aquela, tipo, você faz a pergunta pra pessoa e a pessoa finge que responde e sai fora? Escorrega, escorrega. Você já trabalhou com pessoas assim que escorrega? É, às vezes tem. Então vamos falar da putaria? É que a gente perguntou da minha idade. É que a gente perguntou da minha idade. Eu também vou perguntar eu também que putaria. Deixa eu explicar pro senhor, seu Joel. Pra sir, pra sir. Sir. Father. Sir. In inglês, in inglês. In inglês, please. Mr. Joel. Mr. Senhor João. Senhor João. Peraí, quatro amigos. Tô logo avisando pra vocês. Se eu fizer o programa todo em inglês, essa porra vai pagar dobrada. Não tem que dar uma cobertura não, que eu vou cobrar seu lado. Hein, Alex? Eu tô te olhando você aqui. Ele é alemadeira, né? Eu tô te olhando, Alex. Que binóculo, meu irmão. Você é fofo demais, sabia, Joel? Tu o quê? Você é fofo pra caralho. Gente boa, doce do cacete. Não, mas ele tá perguntando o seguinte. Por que que ele quer saber? Porque ele quer fazer um comparativo. O Thiago já jogou futebol, mas ele não jogava bem o suficiente pra colocar ele pra jogar. Eu jogava de meia direita ou de... Agora foi um cacete. E o de que? Não era lateral direito? Então não, pra você. Se você pisar de um lateral, eu tô lá. Não é isso. Não, ele não consegue definir. Talvez é por isso que... Lembra do NASA? Do Vasco? O NASA? Ele treinou o NASA. É o NASA. Quando você fala cabeça de ar é uma indireta, meu parceiro? Não. Parece uma jaca, mas tá legal. Parece uma jaca, mas tá legal. Então, aí ele é do futebol. E aí ele era da puta... Ele foi no negócio da putaria, no negócio. Ele foi ali dessa putaria do jovem. Ele quer saber, nos anos... Quando o senhor nasceu, o senhor era jovem. Anos 20. Lá no ano 20. Lá no teu cacete. Quer me envelhecer, cara? Anos 35. Anos 35, ô caralho. Bota lá no ano 58. Anos 58. Lá no ano 58, quando o senhor jogava. Ah, a gente quer saber se enrolava essa bagunça que rola hoje. É a baguncinha, né? É a revoada. Não, não, não. Se isso daí é coisa de jogador ou é coisa de ex? Não, jogador é igual. Jogador é igual. Nos anos 20 ou nos anos 2000. Tudo igual, cara. Qual jogador deu mais trabalho com Maria Chuteira? Jogador sempre dá um trabalho. Depende... 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 Não, não tem nome. Quer saber o nome. Parceiro que é parceiro não entrega, pô. Olha o escorrega. Olha o escorrega. Parceiro que é parceiro não entrega o parceiro, né, Joel? Só fala o time que ele jogava, então. Só fala o nome. Que nem hoje. Tu foi me perguntando, 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 até que eu cheguei no final e falei o cara, pô. Isso aí não dá pra confiar. Me deu a isca, eu fui comendo, agora ele me pescou. Agora sai, pô. Peguei o... Não confia. Não, não confia. Wiffy Fish. Mas o que ele tá querendo... É isso. Se o... Já tirou o greve. O futebol ajudou, deixou o senhor mais bonito na época do futebol, que jogava. Mas era em preto e branco, só vendo a TV. É, porque... Não, que o senhor fez muito feio. Não, que o senhor fez muito feio. Não, que o senhor fez muito feio. Muito feio. Você é rabo de cabelo horroroso aí. O senhor... Joelzinho, Joelzinho, quando tu olha no espelho, assim, você sempre foi, que nem como, por exemplo, eu sempre tive essa cabeça muito gigantesca. Então, teve um dia que eu tava andando na rua, eu tava sem camisa, eu tava andando só de cabeça, assim. Aí teve uma senhora que ela olhou pra mim e falou, nossa, que criança feia da porra. A senhora. A mãe deles também. A mãe deles também. A mãe deles também. Não, eu olhei no espelho e quem chorou foi o reflexo. A risadinha que eu gosto. Já teve algum... Você é uma pessoa que sempre se sentiu bonito ou você se sentia feio também? Não, mas sentia gostoso, cara. Eu tô gostoso de natureza. Não é gostoso. É ótimo. É ótimo. Não tem pra caralho esse negócio. É ótimo. É ótimo. E gostoso é o seguinte, supongo hoje. Hoje eu tô num dia diferente. O cabelo tá grande, caiu um pega-rapaz. Se você chegar assim e pegar de frente, quem que você vai ver? Brad Pitt. Não, eu ia falar Richard Gui. Eu ia falar Richard Gui. Eu sabia que ele ia pegar Richard Gui. Richard Gui tava ali na papada. É, pra pegar mesmo. Ô, ô... Richard Gui. Ô, Jota. Jota S. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É... Eu não sou uma pessoa que eu sou muito experiente em vários negócios, assim. Não sou muito experiente. Se você pudesse me dar um conselho de putaria, assim, você daria qual? Eu só pego na puta. Qual é a dele? Ele tá querendo... Eu tô querendo entender qual é a dele. Ele tá querendo alguma coisa. Alex, Alex, qual é desse cara, meu irmão? Primeiro que pegou seus seguros. Vai segurar. Eu falei, dá um seguro. Sabe o que é, Afonso? Porque, assim, ó. Eu converso com os moleques da minha idade e eu percebo que os moleques têm uma experiência, dão uns conselhos, porra toda. Só que tem uma pessoa que tá ativona pra caralho, já foi, né, do mundo do futebol, que é um mundo muito vice. Pô, você deve ter uns conselhos bons da porra, viado. É, que você dá pra um jogador que fazia as porras... Entendeu? Tipo, porra, maior cara de chupador de cu, viado. Se ele fosse jogador... Pô, ele vai chupar cu. Ele vai cheirar um feijãozinho. Que porra é essa, meu irmão? Eu gostei. Olha onde é o doido. Que porra é essa? Eu tô constrangido. Eu tô constrangido. Eu não entendi qual é a dele. Eu quero saber onde ele vai chegar. Eu quero saber da tua vida, cara. Porra, minha vida, rapaz. Minha vida é um livro aberto. Eu só vou sentando no canal do Joel. Todo mundo gosta, todo mundo vê. E roda a vinheta. Tá ligado? Que ele vai ficar ligado já, já. Agora sim, João. Mas o senhor é casado? E roda a vinheta. Foi casado durante boa época de futebol ou não? Sim, claro. Tá casado ainda? Sim, claro. Tá casado. Então, mas na época que jogava, era solteiro? Tá tentando lembrar. Até 30 e... 30 e bababau. Ah, então pegou uma época de solteiro jogando um jogador. Pô, de melhor época. Mas a época de jogador, naquele tempo, no tempo de hoje, é a mesma história, cara. Não muda nada. Só que hoje as coisas foram mais facilitadas. Até porque hoje o mundo evoluiu. E com essas evoluções, as coisas vão avançando. Supomos. O lambedor de cu aqui. Porra, cara. Era muito mais difícil conseguir um lambedor nos anos 70. Por que o pariu? Nem pensar. Fora o tanto de cabelo que tinha, né? Nem pensar. Por que ele tá careca? Eu gosto muito do Joel. Cara, eu acho maravilhoso. E um detalhe que eu vou entregar agora. Vou entregar porque eu tive que ver isso aí. Eu achei maravilhoso. Que o nosso querido Joel, ele nasce no dia 25 de dezembro. É o nosso filho de Deus aqui. Eita. De 1948. Agora revelamos a idade do Joel. Puta merda. Então ele tem 92? Precisava disso, cara. 27, ao contrário. Faz as contas. Eu fiz em 86. Não precisa fazer conta não. 27, ao contrário. Ah, você tá demais. 73. É por isso que eu falo, Joel. 7 e 2, pô. Não bota mais um não que é foda. Mais um da minha idade é botar mais um. Depois do 70, pelo menos tem vantagem. Já foi vacinado do Corona. Vacinou? Não é por causa do dia que você tá vacinado. Você já pode ficar à vontade. Porque a minha macha tá aqui dentro. Usou duas, duas, três. É isso aí, Joel. Não pode dar mole. É isso aí. Aqui todo mundo tá testado. O Júnior Baiano foi o maior zagueiro que o senhor viu pelado no vestido. Tirando o time da África do Sul. Pelo que eu tô sentindo no programa, todo mundo gosta aqui de querer ver uma jeba. Não, eu não gosto. Eu vou fazer uma pergunta séria pro senhor. Eu vou fazer uma pergunta séria pro senhor. A gente que é paulista, eu acho que eu nunca ouvi essa palavra. O que seria uma jeba? Ainda no meu mundo, no mundo do canal do Joel, no YouTube, tu vai saber o que é jeba. Você tem que se inscrever no canal do Joel. Joel é um grande gênio, não contente. Papai Joel foi o campeão pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Botafogo, pelo Fluminense. Coisas que ninguém conseguiu na história. Senhoras e senhores, essa foi a banca de piadas com Joel Santana. Obrigado, galera. Famoso João. Vamos que vamos. Inscreva no canal, ative o sininho e, cara, se você ainda não é membro do canal do 4 Amigos, se torne membro, porque a gente, eu gosto do membro, membros da África do Sul, todo mundo. Se torne membro do canal do 4 Amigos, que aí você consegue conteúdos exclusivos, coisas que a gente grava aqui, que você que não é membro não vai conseguir assistir. Então, é isso. Assista o canal do Joel e roda a vinheta. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.